Oi gente, achei o buraco dela, olha que eu não tava vendo a luzinha, vai Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, vocês não tem noção do que que a minha irmã comprou Sim, a minha irmã comprou uma pipoqueira, gente, muito mais saudável, não precisa usar óleo, gente Eu tô parecendo criança ansiosa pra poder experimentar essa pipoqueira aqui pra ver como que ela funciona Aí aqui atrás, ó, vem o manual, né, escrito como que faz, eu tô só esperando a minha irmã chegar aqui Oi, pessoal, tudo bem? Nós só estamos esperando a minha irmã chegar aqui pra poder experimentar essa pipoqueira Até o Gabriel tá ansioso, né? Eu tô ansioso Gente Eu tô ansioso sempre cheio, mas... Mas antes de começar esse vídeo, já quero pedir, por favor, mete o dedo aí no like, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Ative aqui o sininho, tá bom? Pra você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou estar postando E me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui em cima Não sei, será que pode lavar? Gente, olha quem tá aqui Eu sou a mais linda do mundo Como é que eu vou fazer isso? Gente, será que isso tem que lavar? Tem que lavar pra usar, né? Eu acho que pode lavar Passar pano úmido Por dentro, assim Eu acho que pode lavar, ó Só não pode manhar aqui embaixo Você não precisa pisca, sabe? Então, só vamos... Né, não? Luiz Esse aqui é o Luiz, meu vizinho Gente, ele não é a cara daquele pestinho lá, aquele... Como é que é o filme? Pimentinho Pimentinho O pestinho, não é? O pimentinho O pimentinho Dennis Pimentinho Olha aqui, gente, né? A cara Então, bora lá, gente Não sei o que fazer Então, vai O Mi já tá aqui A irmã limpou esse negócio aqui, gente Com um pano úmido, tá? Que tem que limpar Não pode molhar E tem que limpar com um pano úmido E esse é a medida Esse daqui é... É o metidor? Tá, esse que é o medidor Fez pouco Mas eu vou me expressar mais depois, Carmen Carmen Ué, mas o trem tá vazando Eu escutei, eu escutei o Léo com a gente Pera aí, deixa eu ver Você vai pôr manteiga aqui? Não sei, você tem que pôr manteiga aqui? Tem que pôr manteiga? Tem que pôr manteiga aqui dentro Se quiser Se quiser Você prefere com manteiga ou sem manteiga? Eu achei meio mole Sei lá, esquisito Não, não joga naquela bola Você deixou molho... Você achou molho o quê? A manteiga? Olha, gente O trem começou Tá fritão A manteiga tá derretendo Olha o cheirinho bom Hum, gostou de Quero ver o trem sair por aqui, Luiz A manteiga tá derretendo Gente, muito da hora, gente Essa pipoqueira Muito prática, né não, Gabriel? Fala aí Muito prática Só que você sabe o que é estranho? Ah, eu tava comendo uma pipoca A pipoca sai... Sai frio, né? Sai frio, não sai quente Não, não sai uma morna Merna Ó, o povo já tá dando uma pipoca, gente Sobrou uns milho ali, ó Tá vendo? A gente vai botar pra fritar de novo Vamos ver o que vai dar Pega 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 o que vai dar A manteiga derreteu tudo, ó Pega o que vai dar Põe mais coisa Aí o povo aqui tá com Tá tudo metendo Tem os pimentinhos O que aconteceu, gente? Eu não vou Eu só põe mais milho Vai pôr mais milho? É a mais vence essa massa Hã? É a mais vence essa massa Como assim? Ah, tá Vence Vence eu não venho esse, Léo Vai jogar agora a manteiga, gente? Pera Vai jogar só pra ver que gostinho que dá Vai, gente, vamos ver como é que vai ficar isso Pega lá Nossa senhora Agora o trem tá rendendo Agora parou de sair Agora cortou Sai pra fora Olha, gente Cremozinho já tá aqui, ó Né, Cremozinho? Tá boa a pipoca? Tá ali Ó Ó Ai Você tá rindo, Gabriel? Não é Não é Não é Não, isso tá falando que tá parecendo um gosto de plástico Mas não tá, gente Ele já tá aproveitando o Cremozinho, ó Mohando a pipoca na manteiga E mandando pra dentro Olha ela caindo, gente Ela tinha caído com mais velocidade, sabe? Agora vai cair? Vira coisa pra fazer Tá nascendo Ó, tá caindo Olha, gente Cara, mas agora ela ficou devagar Ela tava mais rápida, sério Que da hora, gente O que você acha do gosto da pipoca? É diferente, né? É igual De plástico, sério Não tem gosto Gosto de plástico? Não gostou? É porque, gente É que eu não gostei Da panela é melhor Na panela, né? É Parece É verdade Eu acho que é por causa do óleo Porque ali, gente A gente não colocou óleo pra fazer O Gabriel é muito alto, viu, gente? Não pode colocar óleo Não pode colocar óleo na manteiga Só manteiga Só manteiga Então é por isso que o gosto é diferente Cara, é prático Cara, é prático Sério Joga no meio Aqui, gente A gente só come pipoca Tendente de jatinho 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 Daqui a pouco Nós tá Nós tá botando ovo Não, como é que é? Não Os mi dá pra pôr as galinhas, não é? Os mi dá pra galinha comer, não é? Não, daqui a pouco Nós tá botando o miro Não Eita, buguei aqui, gente Buguei Não, como é que é buro? Imagina se não tivesse gosto de plástico Imagina Ó, já tá metendo a boca, gente Test drive Test drive É plástico mesmo Imagina se não tivesse Minha filha Você tá jogando mais sal, tá fim Cuidado Chamando eu de boi, de vaca De vaca, por quê? Vaca, come sal do jeito Come sal Que porco, velho É vaca? Vaca, tá mais só É porque a gente só tá acostumada a comer comida que vai óleo Coisas que vai óleo Então, por isso que a gente tá estranhando, entendeu? Não é coisa fitness Não tô acostumado, não É, agora a gente não tá acostumado a comer coisa fitness Tipo, sem óleo, entendeu? É por isso Né, não? É Agora, minha irmã vai fazer um suco de limão Cadê o limão, Tafim? Tá lá dentro Tá aqui dentro? A Laura e o irmão tá ali dentro, gente A Laura e a gente vai fazer um... Viu, nós tá ficando tudo saudável aqui Tudo natural Tamo todo fitness Amanhã passa Amanhã passa, né? Né, não o cremosinho Amanhã é agora só cerveja Como? Virando fitness por um dia Certo? O cremosinho já é fitness Certo Gente, a cara do cremosinho, né, não? Olha lá, imitando o cremosinho Vai, vai num passinho, cremosinho Cara, olha esse celular Gente, esse celular Eu tô gravando com o celular do Gabriel Porque a qualidade do celular dele é melhor que o meu celular E o celular dele também tem mais memória É o Xiaomi Acho que é isso que fala Sei lá como fala isso Então, por isso, quem me acompanha aqui no canal Vai sentir uma diferença na qualidade da imagem Porque os outros vídeos meus anteriormente, né? A qualidade não tá muito boa Porque eu peguei emprestado o celular do Gabriel Inclusive, segue o Gabriel lá no Instagram Viu, gente? Gente Então Não deu pra gravar muita coisa Porque como tinha bastante gente aqui Tava fazendo muito barulho Então eu preferi não gravar muito Porque senão o vídeo, né, ia ficar com muito barulho Ia acabar ficando enjoativo aí Pra vocês ficarem ouvindo, né? Muito barulho Enfim A pipoqueira A pipoqueira Eu achei muito fácil Muito prática Não vai óleo Então é muito fácil você limpar ela Melhor você fazer nela do que na panela, né? Que é mais prático você limpar ela Porque como não pode lavar Não pode molhar, gente Tem que limpar somente com um pano úmido, tá bom? Pra poder não estragar Então é prático, né? A gente só estranhou um pouco Porque a gente não tá acostumada a comer comida sem óleo Sem essas coisas, né? Então por isso que a gente achou o gosto um pouco diferente Mas quando colocou a manteiga por cima Já melhorou bastante o gosto, entendeu? Vocês podem ver aí que eles comeram até, né? Mas enfim, gente Esse foi o vídeo, tá bom? Não vai embora Antes de você deixar o seu like Antes de você se inscrever aqui no canal Me seguir, né? Eu lá no Instagram fazendo um favor, tá bom? Deixa aqui abaixo Já comenta aqui abaixo Sugestões de vídeos Que vocês querem que eu traga aqui pro canal E que Deus abençoe muito, muito Cada um de vocês, tá bom? Tchau Um beijão Ficam com Deus Fui!